E eu quero que todo mundo receba com muitos aplausos, muita alegria, o deputado federal, Wildo Rocha! Boa noite a todas as mulheres e todos os homens que se encontram nesse momento aqui presentes, nessa solenidade de inauguração da Praça do Chico Piqui. Quero cumprimentar o prefeito Tratuzão, cumprimentar também a primeira-dama, dama Lúbia Patrol, o vice-prefeito Dida e sua esposa, segunda-dama, cumprimentar também o deputado estadual Ciro Neto, cumprimentar também o ex-secretário do governo do estado Maranhão e pré-candidato deputado estadual Rodrigo Lago, cumprimentar também os vereadores Neto do Natal, que é presidente da Câmara de Vereadores, Arstofo Seabra, Nildo do Baixão, Braz Fagundes, Ilção da Lagoa Nova e a vereadora Valéria. Cumprimentar também o secretário de saúde Clodo Mizzinho, cumprimentar o doutor Paulo, que aqui fez a abertura nesse evento, filho do Chico Piqui. Cumprimentar também o ex-prefeito Benedito Sá, de Sucupira do Norte, cumprimentar a Marta, secretária, o ex-vereador Fabiano Lopes, a Rosiane e o Poliano, que é secretária de esportes. Estou muito feliz de poder, nesta noite de sexta-feira, participar da entrega oficial e a inauguração dessa praça de esporte, que ficou essa praça junto com a quadra de esporte, que completa aqui uma estrutura necessária para que a população do Baixão Grande possa ter lazer, entretenimento, convivência e também oportunidade de praticar esportes. Aqui foi falado a respeito do campo de futebol. Solicitaram, além do campo de futebol, recursos para posto de saúde, que já foi conquistado, através do deputado Ciro Neto e também outros pleitos que foram aqui comentados, falados, no meu caso, da passarela que o Astor falou e outros mais, também aqui citados. O deputado Ildo Rocha, como vocês sabem, já vem trabalhando pelo município de São Domingo do Maranhão. Estou no segundo mandato de deputado federal. Desde o meu primeiro mandato, eu tive a grata alegria e a satisfação de receber votos em São Domingos. Em 2018, fui novamente votado em São Domingos. E a forma que o político tem de mostrar sua gratidão a um povo é justamente transformar os votos de confiança em benefícios. Eu tinha uma dificuldade muito grande de trazer mais benefícios para o município de São Domingos. Foram vários postos artesianos que eu consegui fazer. Sistema de abastecimento de água, através da Codevasso. Mas outros pedidos eram feitos e eu tinha que viabilizar. E aqui o Codomizinho falou dessa praça. E essa praça, que ele dizia, era um sonho da população. E ele bem aqui falou. Eu solicitei a ele o projeto, porque o projeto que tinha que fazer o projeto era o prefeito. E o prefeito, na ocasião, se negou a fazer o projeto. E eu tive, porque o Codomizinho não tinha como bancar também para fazer um projeto de 6, 8 mil reais. E eu banquei o projeto, para fazer o projeto para que pudesse viabilizar essa praça. E qual foi a minha surpresa? É que essa praça foi iniciada. E Deus é quem planeja a vida de todos nós. E Deus entregou na mão de vocês, de São Domingos, a decisão do destino dessa cidade. E vocês escolheram o Tratuzão para ser o projeto. E porque eu falei da minha felicidade, quando eu comecei a minha fala. Porque a felicidade é grande mesmo. Eu até pensei que essa praça nunca fosse ser concluída. Porque eu via, por parte do ex-prefeito, uma indiferença. Vocês sabem o que é indiferença? Aquela pessoa que não estava ligando para aquilo. Eu até pensei que ele tinha alguma coisa contra o povo aqui do Baixão Grande. Sinceramente. Aí eu disse, será que ele perde a eleição lá e ele está querendo se vingar? Aí diziam para mim, não. Ele é bem votado lá. É porque ele é mal agradecido com o povo. Porque, eu digo a vocês, esse benefício não era para o Hildo Rocha. Porque eu não tenho um caso aqui. Esse benefício era para a população, e é para a população daqui do Baixão Grande. Baixão Grande, que eu lutei como deputado federal para que passasse para a cidade. Eu lutei para os outros distritos, vocês lembram disso. Infelizmente, não deu certo. Mas eu lutei. E hora nenhuma vi o prefeito, na época, lutando para que o Baixão Grande passasse para a cidade. E eu não entendia. E depois, Deus quis que o prefeito fosse o Tratozão. E qual é a minha alegria, gente? É porque o Tratozão fez o que não estava no projeto. Fez com o dinheiro da prefeitura. Todo esse projetamento, a urbanização, ele melhorou essa praça. E graças a Deus que o outro não fez. Que o Tratozão fez porque o outro não iria fazer uma praça tão bonita que uma praça no Rio de Janeiro. Então, por isso, que eu iniciei minha fala, dizendo que estou feliz. Eu passei o dia hoje todo, estou rouco, só de andar numa fiscalização. Porque o deputado federal, assim como o estadual, ele é legislador, mas ele é fiscal também. E nós estamos com um problema sério nas nossas rodovias. E eu sou, atualmente, o presidente da Comissão de Viação e Transporte. Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, que tem 45 anos de existência. Sabe quantas vezes um maranhense foi presidente daquela comissão? Eu sou o primeiro. Sou o primeiro. E vocês sabem por que eu procurei disputar a eleição e ganhar a eleição para ser presidente dessa comissão? Porque eu vejo descasso com as nossas rodovias federais. E é uma forma de eu cobrar, de eu fiscalizar as nossas rodovias. Essa é a 135, a 222, a 226, a 402, a 230, as 7 rodovias que cruzam o estado do Maranhão. Foi por isso que eu aceitei, porque eu não sou do setor de transporte. A maioria dos presidentes daquela comissão é dono de empresa de ônibus ou dono de construtora que faz rodovias federais. E eu não sou dono de construtora e nem dono de empresa de ônibus. Mas eu quis, justamente, para poder fazer um trabalho diferenciado para ajudar o estado do Maranhão. E por isso esse meu sacrifício. Estou desde 6 horas da manhã, trabalhando junto com o Tribunal de Contas da União, junto com a Polícia Rodoviária Federal. E viemos vários deputados federais e concluímos a nossa fiscalização ali em presidente Doutor. Quem anda nessa estrada sabe a situação que ela se encontra, até Peritoral. Mas nós vamos fazer com que essa estrada seja melhorada, sem dúvida nenhuma. Até porque o orçamento do Ministério da Infraestrutura passa justamente pela Comissão de Viação e Transporte. E nós vamos dar uma rochada para que o recurso venha aqui para o estado do Maranhão. Os pedidos aqui foram muitos. E o Ciro foi muito inteligente, viu? Dividiu logo por quatro. Eu fui sorteado aqui, né? Eu fico muito feliz, porque a passarela seria mais fácil para mim. Mas a passarela, ela é mais barata do que o campo de futebol. E eu prefiro dar o campo de futebol que faz a informação. Agora eu quero deixar bem claro para os senhores e para as senhoras. Esse campo de futebol não vai sair este ano, porque o orçamento que o deputado pode colocar para este ano já foi informado. O deputado já colocou. Então eu não vou dizer que vai ser para este ano que qualquer deputado que disser que vai fazer um campo de futebol com dinheiro federal, pode até fazer com dinheiro do estado. Mas com dinheiro federal ele não consegue para este ano. Mas o meu compromisso é repassar o dinheiro para a prefeitura, porque eu tenho certeza que o Tratorzão vai fazer um campo de futebol. Eu vou botar, inclusive, o sistema de iluminação. Para evitar, porque se eu botar o dinheiro só para fazer as artes bancadas, o gramado e o vestiário, eu tenho certeza que o Tratorzão vai querer fazer a iluminação. E para evitar ele gastar esse dinheiro, eu vou botar o dinheiro a mais. Inclusive, para ele gastar. Muito obrigado e quero aqui parabenizar a população de São Domingo do Maranhão, porque soube escolher realmente um prefeito que gosta de trabalhar e que ama seu povo. Muito obrigado e que Deus proteja o seu povo. Tem trabalho acontecendo, aqui tem prefeitura. Tem trabalho acontecendo, tem. Vamos para frente agora. Do jeito de São Domingo, São Domingo continuando para frente. Vamos para frente com o nosso Cléber Tratorzão e agora é hora dele. O vice-prefeito de São Domingos.